Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeira e esse é o canal Oficial de Cortes e você assiste agora mais um trechinho lá do Bitnada. Coloquei aqui dois gráficos aqui. Coloquei dois gráficos aqui. O Léo Humberto Peri diz o seguinte, saudade do Escudeira da Massa, fez falta esses dias. Obrigado, velho. Também eu vou te falar. Também senti falta de não estar fazendo esses dias. Também senti falta. Obrigado, Carlos. Obrigado, tamo junto. Também senti falta, cara. Também senti falta. Não me senti completo. Olha que coisa bonita, né? Não me senti completo, não me senti pleno, não fazendo o nosso tete-a-tete aqui de todas as manhãs. Então, assim, se eu estava pensando em me aposentar nos próximos anos, já vi que não vai rolar. Porque, porra, não gostei de ficar essa semana fora da nossa conversinha aqui, tá? JP, Felipe, explica sobre a dominância do Bitcoin. O que aconteceu? JP, simples. O Bitcoin, ele está subindo muito. Vamos voltar lá para a tela lá do CoinMarketCap aqui, ó. Deixa eu dar uma... Show. Olha só. Voltando aqui em cima, tá? Valor de mercado aqui, 1.8 trilhão de dólares, tá? Dominância do Bitcoin, 59%. Essa dominância, o ano passado, ela ficava, em média, uns 8% a 10% mais do que está hoje. Então, era comum a dominância do Bitcoin, para quem está chegando agora, tá? Às vezes, a galera mais nova não está ligada. Mas o que acontece? A fatia do bolo... Imagina uma pizza, tá? Imagina um bolo, assim, um bolo redondão. 65% a 70%, 65% a 70% era, em média, nos últimos dois anos, talvez três anos, em média, tá? Dois anos, vai? Era a fatia do Bitcoin. Então, desses 1.8 trilhão, que era menos, mas de todo o mercado aqui, 65% representavam o Bitcoin. O que que acontece? Essa dominância está caindo. Caiu cerca de 10%, talvez 8% aqui na média. Por que que isso está acontecendo, turma? Muito simples. Porque o Bitcoin está subindo e subindo muito, tá? Isso aí, porra, não tem como você negar isso. De, sei lá, dezembro para cá, ele saiu de 16 mil dólares, 17 mil dólares. Está em 60, essa desgracinha, né? Só que o que que acontece? As altcoins estão subindo mais. Então, essa fatia do bolo do Bitcoin, tá? De todo o mercado, que era 65%, 70%, em alguns momentos chegou, sim, a bater 70%, ela diminuiu, ela encolheu aí 10%, 8%, 11%, tá? Por quê? Porque o Bitcoin sobe, mas algumas altcoins sobem mais do que o Bitcoin no período. Então, por isso, a gente tinha, sei lá, quatro meses atrás, ou cinco meses atrás, que seja seis meses atrás, a gente tinha uma fatia de dominância do Bitcoin em 65%, 68%, 70%, e hoje cai para 59%. Lembrando que, no hype das altcoins em 2018, na verdade, começou em 2016 para 2017, e ela se acentuou e ficou muito forte ali entre janeiro e fevereiro, março de 2018. Essa fatia do Bitcoin chegou a 32%, tá? E aí depois voltou com o tempo, voltou, 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 até os 60%, 65%, 70%, tá? Então, no auge do nosso topo histórico das altcoins, a dominância do Bitcoin era de apenas 32%, tá? Se vocês quiserem, me lembrem, eu mostro esse gráfico daqui a pouco, dá para ver isso em gráfico, tá? Valeu, Alexandre, obrigado, tá? Obrigado. Eu vou cantar, vou cantar, hein? Valeu, turma, outro Alexandre aqui, valeu, valeu. É isso aí, o cara tá falando que tem 900 pessoas assistindo, não, cara, no meu visor aqui mostra 330, é isso? Isso. Beleza, show de bola. É o seguinte, vamos lá, vamos passar aqui para o nosso, fechar isso aqui, vamos passar para o nosso coisinha aqui. Vamos lá, eu botei aqui, eu fiz um levantamento aqui, ó, de mais ou menos novembro para cá, tá? Novembro. Então, você tem aqui, do lado esquerdo, você tem o Bitcoin, do lado direito, tá? Do lado esquerdo, o Bitcoin, do lado direito, a gente tem aqui o S&P 500, tá? O S&P 500. E você vê claramente os movimentos, e aí você pode falar aqui, pô, o Bitcoin puxou o S&P, o S&P puxou o Bitcoin, você pode falar o que você quiser, tá? Você pode falar o que você quiser. O que você não pode falar é que essa movimentação está muito correlacionada, muito. Obviamente, isso aqui, esse gráfico aqui, ele parece mais exagerado, porque os percentuais são muito menores do que do Bitcoin, né? Se a gente pegar aqui, ó, do início dessa fita para cá, a gente está falando de 11% de valorização. Bitcoin, de lá para cá, a gente está falando de quase 260. Então, é óbvio que o gráfico, ele fica desregulado, tá? O Bitcoin, ele parece, os movimentos parecem ser muito mais suaves, mas na realidade não são, tá? Porque a gente está falando aqui em percentual, e em percentual o S&P não sobe 200% em três meses, como o Bitcoin acaba subindo, tá? Então, veja bem, aqui do meu ladinho esquerdo, meu ladinho esquerdo aqui, do nosso ladinho esquerdo, na verdade, a gente tem Bitcoin um dia na Coinbase. Do ladinho direito, a gente tem o S&P, S&P 500, também um dia, tá? E a gente começa a puxar daqui, ó, exatamente daqui, dia 27 de novembro, tá? Dia vinte e tanto de novembro, e a gente vê uma pernada grande de alta. Ó, nos dois lados, tá? A gente vê uma pernada grande de alta. Bom, aqui, dia 8 de janeiro, aqui, mais ou menos, dia 22 de janeiro, tá? Então, janeiro, janeiro, dia 10, 12 de janeiro, vinte e tanto de janeiro. Pum, batemos um topo, correto? Correto. Olha só, quedinha, 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 quedinha. Aonde vem essa quedinha aqui? Bom, no Bitcoin ele vem aqui entre 27, 28, 29 de janeiro, tá? No S&P, 29 de janeiro. Lembrando que o S&P não tem sábados e domingos, tá? Não tem sábados e domingos. Beleza, hein? Opa, então, peraí. Quer dizer que a gente veio de uma alta fodida, tanto no S&P quanto no Bitcoin. A gente bateu um topo no Bitcoin, foi ali no dia 12, 13. No S&P, foi lá pro dia 22, vinte e tanto, 23 e tal, 22, 21. E aí a gente teve uma queda nos dois? Sim. E aí a gente atinge um fundo, olha só. S&P foi dia 29, Bitcoin foi aqui dia 28, 27, 29. E aí começa uma subida. Olha só, S&P sobe até mais ou menos dia 7, 18 de fevereiro. O Bitcoin sobe até mais ou menos 22, 23, 21 de fevereiro. Opa. Temos uma correlação aqui, turma? Temos não. Beleza, atinge um topo, tá? Então, segundo topo depois de um fundo. É isso? Isso. E aí ele me despenca. Olha só, S&P despenca a partir do dia 16, 18 de fevereiro. A gente tem aqui a partir do dia 20, 21 de fevereiro, começa a despencar. Olha só, Bitcoin despenca, S&P despenca. Bitcoin despenca mais ou menos até o dia 28 de fevereiro. Aqui a gente tem o S&P despencando até o dia 3, 4 de março. Lembrando que S&P não tem sábados e domingos, tá? E aí a gente tem uma subida no Bitcoin, outra subida no S&P. Olha que danadinhos, né? E aí a gente tem aqui o topo histórico do Bitcoin, topo histórico do S&P. No Bitcoin aconteceu entre dia 13 e 14 de março. Aqui aconteceu dia 17, 12, 13, 14, 16, 17 de março. A gente tem uma queda no Bitcoin. A gente tem uma queda no S&P. Vamos agora aproximar um pouquinho mais, ó. O Bitcoin começa a sua subida no dia 25 de março. Ele atinge esse fundo em 50 mil dólares. Dia 25 de março aqui também, ó, 25 de março. A gente atinge esse fundinho no S&P, tá? E aí o bichão volta a subir. Olha que danadinhos, né? Então olha a correlação como ela tá interessantíssima, né? Então assim, a gente vende de novembro pra cá. A gente vende uma subida alta, subida alta. E aí, ó. A gente tem topos e fundos. Olha aqui no Bitcoin, topos e fundos. Olha que interessante, né? E aí, por que eu tô mostrando isso pra você? Que existe uma correlação, a gente já sabe, né? Ela não é uma correlação nossa, muito positiva, né? 100% positiva, né? Que o pessoal chama de correlação 1, né? Mas ela tem uma correlação forte aqui. Você consegue pescar os movimentos. Quando o S&P cai, pumba! O Bitcoin, ele dá aquela fraquejada junto. E aí quando você vê aqueles dias que o Bitcoin explodiu, obviamente vão ter dias de... Que a gente chama de... Que eu chamo bastante de... Como é que é o nome? Eu esqueço das coisas, cara. Esqueci. Mas vai ter dias que vai ter uma exceção pra isso. Mas no geral, quando você vê o Bitcoin subindo, as altcoins subindo, você olha pro S&P e ele tá bonito. Obviamente, quando o S&P sobe 2% no dia, o Bitcoin sobe 10, 8, 7, 20. O Bitcoin tem essas coisas, ele tem. Não é à toa que aqui a gente tá falando de 200%, né? A gente já mostrou aqui. A gente tá falando de 200% no Bitcoin, 260% no Bitcoin, 278 versus no mesmo período. Vou botar no topinho aqui. 11%. Então é claro que quando o S&P tá positivo, meio ponto, o Bitcoin abriu 7. Acontece, tá? Acontece. Deixa eu tirar esse... Isso. Acontece, tá? Que rabisqueira que eu fiz aqui, né? Então o que eu tô querendo dizer pra você? Cara, porque o Bitcoin subiu nesses últimos dias e todo mundo fica querendo achar o motivo. Ah, foi o contrato inspirado. Ah, foi a Tesla. Ah, foi o Paypal. Cara, foi. Foi tudo isso junto. Foi tudo isso junto, né? Agora, qual foi o exato... O fator exato porque o Bitcoin bateu nos 50 mil e subiu? Foi somente porque o S&P começou a subir também exatamente no dia 25? Cara, eu acho que não. Eu acho que é uma série de fundamentos. Mas a galera fica sempre tentando achar, né? Ó, os contratos futuros vão expirar, então o que vai acontecer? O Bitcoin vai subir ou vai cair? Foda-se. Ah, não sei o que vai acontecer, então não sei o que lá. E na realidade, o Bitcoin vai seguindo o mercado menos do que outros ativos, mas existe uma correlação forte aqui. Isso aqui é inegável. Não dá pra você negar isso aqui. Cara, a gente tá falando das mesmas datas. Nossa, teve coisa aqui que é no mesmo dia, cara. O S&P, o Bitcoin começa a subir dia 25, o S&P também dia 25, após um fundo, né? Então assim, é muito, fica muito claro isso aqui. Fica muito claro, tá? Agora, se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, eu falo mais sobre isso. Agora, vamos passar só para o Bitcoin, que é o que vocês querem saber, né? Deixa eu tirar tudo isso aqui. Opa, que isso, jovem? Que isso, jovem? Bom, vamos tirar essa caralhada de coisa aqui. Eu só queria mostrar uma correlação positiva, uma correlação interessante que o Bitcoin tem com o S&P, tá bom? E aí? E aí